Fala galera, tranquilidade total ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Várias perguntas passam na cabeça de vocês, incluindo uma que também passou pela minha. Abaixa. Caracas, quase que o maluco ali me viu, que susto, velho. Incluindo a minha, que seria... Como diabos eu vim parar por aqui? Mano, eu não faço ideia, sério. Ai, caracas, mano. Pega esse cara e estrangula, vai. Caracas, ele poderia dar uma coronhada na cabeça do maluco, né? Sério que o cara já me viu? Sai, 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 sai. Olha, não seja estúpido. Solta a arma. Solta a arma, cara. Filho da puta. Toma essa, seu... Nossa, fedido. Chupa. Cara, o que aconteceu aqui, velho? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, cara. Que loucura. Que loucura. Ai, 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 até mais um cara. Ai, meu Deus do céu. Eu jurei que seria só mais um, velho. Olha, o cara tá ali de canto. Toma essa, toma essa, seu noob. Boa, galera. Boa, galera. Beleza? Tá, vamos, Ellie. Calma aí, mano. Meu Deus do céu, deixa eu me explicar. Eu dei um save e eu voltei bem na frente. Eu fui dar uma olhada na internet pra ver se eu consegui achar algum vídeo. E o cara saiu ali embaixo na parte do cartório. Seria cartório? Eu nunca me recordo o que eles estavam procurando. Enfim, eu achei essa shotgun, que na verdade é um rifle. E tamo aí, velho, tamo aí. Então, cara, sério, vai por mim. Vocês não perderam nada, tá? Foi um minuto de caminhada apenas. Que, na verdade, seria subindo a escada e caindo aqui desse outro lado. Então, tranquilo. Tá, o que eu tenho que fazer aqui agora, velho? Eu tenho que segurar e trocar. Cara, eu preciso trocar. Vai lá. Ok. Agora eu preciso dar um reload. E agora eu vou pegar isso aqui. Beleza, 20 balas é o máximo que o nosso queridíssimo aqui carrega. Não entendo o porquê, mas parcimônia, né? Fazer o quê? Vamos que vamos. Cara, o jogo anda me surpreendendo demais, tá? Eu ando ficando muito feliz com o game. Ele... A cada hora surpreende, sabe? Você faz coisas que normalmente você não faria. E essas coisas... Te deixa a boca aberta, te deixa surpreendido. Vamos lá. Cara, eu espero... Ai, caralho. Ainda tem mais gente, sério? Meu Deus do céu, olha lá. Olha a quantidade de cara. Puta que pariu, mano. Fala sério. Ai, caralho. Deixa eu usar a minha audição super atômica aqui. Nada demais. Meu, eu vi uns cinco caras ali do outro lado. Não tem ninguém por perto ainda. Tem alguns caras vindo aqui. Volta, 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 volta. Filha da garça, vem comigo. Que medinho. Ô, meu Deus. Olha lá, tem um cara vindo aqui em cima de mim, velho. Tem um outro ali vindo pela direita. Vou esperar esse cara entrar aqui e vou pegar ele no bote. Opa, surpresa. Ah, é muito bom. Ok. Olha lá o cara. Olha lá o cara, mano. Caralho, vou esperar ele aqui. Ah, não sou bobo, porra. Meu, complicado isso aqui, viu? Olha lá. Vem cá, doidão. Como que esse cara me pegou? Ah, caralho. Como que esses caras me viram? Agarra. Na paulada. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Jesus. Vou pro limbo. Eu não quero ir pro limbo. Não. Agarra. Nossa Senhora. Sangue de Jesus tem poder. Toma um tiro no peito. Não. Não. Os inimigos, os... Ai, meu Deus. Caralho, mano. Olha que grande caralho. Eu tenho que voltar aqui. Fica abaixado. Não sei quanto são. Beleza. Tá, o negócio é que tem um cara vindo aqui e já tem outro passando pra lá. Esse cara aqui. Cadê o que passou pra lá? Tá ali, né? Sai daí, filha da garça. Essa mina que tá me entregando, velho. Eu sei. Beleza, agarrei. Vou mandar pro limbo. Sul limpo. Norte limpo. Sem mina. Beleza. Cadê o cara? Onde é que você tá, seu saco de bosta? Ai, meu Deus do céu. Olha aqui. Entendi o que aconteceu. O cara veio aqui por trás, velho. Sério? O cara passou em cima do corpo e não falou nada, seu burro. Como você é burro, cara. Para de bater na minha cara, filha da puta. Enfim. Tem mais um cara aqui. Vou pegar ele. Já será o terceiro. Tranquilo por enquanto? Chupa essa. Boa. Ok. Fedido. Para de passar a mão em mim, cara. Morre quieto. Beleza. Aparentemente não tem mais ninguém por aqui. Vamos seguindo. Cara, eu acho que eu vi mais gente parada ali do outro lado. Não pode ser tão simples assim isso aqui. Esse jogo não é tão simples. Nada é tão simples. Então... Acho que tem como a gente se fuder legal ainda. Ok. Engraçado, eu não consigo ouvir os caras. Eu só consigo ler a legenda, né? Mas tudo bem. Sai esse rapa. Olha lá. Para onde é que aquele cara vai, será? Vou ter que tentar pegar um por um aqui. Porque senão vamos foder muito legal, cara. Beleza. O cara foi lá para o outro lado. Esses dois aqui eu já vi que não vão sair nem a pau, velho. Onde é que esse cara está indo? Que maldito, velho. O foda é isso. Que você tem que ver se existe algum tipo de padrão para que você siga, tá ligado? Para que você possa estar prosseguindo aí e pegar os inimigos. Lá está a saída. Ai, obrigado. Saída. Tá. Tem os dois caras aqui. Um está indo para lá. Não, cara. Não vem aqui. Enfim. Olha aqui o cara. Vai, mete a porrada. Beleza, beleza, beleza. Estou protegido. Beleza. Vai, mete o pau. Foi. Porra. Caralho. Toma essa, seu noob. Noob. Uh. Ah. Passei no modo stealth. Mentira. Não passei no modo stealth coisa nenhuma, cara. Que loucura. O que nós temos aqui? Um band-aid, que na verdade é um chocolate. Caracas, mano. Foi muito difícil isso aqui. Puta. Momentos de tensão no 12. Velho. Fala sério. Que difícil. Nossa. Aonde que está a saída? Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não sei se esse jogo vai ter muito isso. De você ter que olhar nos cantos. Para ver se... Se você vai acabar encontrando alguma coisa. Escadas. Ah, ali. Óbvio. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui só nesses cantos. Mesmo sabendo que provavelmente não vai ter nada aqui. Eu quero dar uma olhada assim. Ok. Beleza, né? A cidade está lagada. Que grande merda, cara. Fala sério. Mas vai dar certo. Foi no coração das cartas. Let's go. Enfim. Nas escadas. Cadê a menina? Ei, maldita. Ah, tá. Tá aqui do meu lado. Ai, vambora. Ah, aqui pro... Opa. Corre, diabo. Ai. Beleza. Vambora, rápido. Caraca, eu não peguei algum esquema ali. Eu acho que era... Deixa eu acender minha lanterna. Olha isso. Eu não estava ali. Eu não estava mentindo pra você. Entendido. Mantenha sua posição e espere reforço. Entendido. Mantenha sua posição. Que isso, cara? Que porra é essa, seu... Seu tarado. Para de olhar pra menina desse jeito. Vamos encontrá-lo. É de que antes os instaladores apareçam. Para de falar alto que os caras não vêm, porra. Beleza, tem um ali. E um segundo vindo do outro lado, né? Um foi lá pro outro lado, beleza? Vou estar pegando esse aqui. Ai, caralho. Ai, caralho. O cara tá vindo pro meu lado. Foge. Mãos nuas. Sem pilão. Beleza, né? Deixa eu ficar aqui escondidinho. Vamos lá. Tá falando com quem, mano? Seu amigo morreu? Olha essa encochada. Que loucura. Beleza. Mais um que vai pro limbo. Deus é o pai. Muito obrigado por isso. Poderia muito bem pegar as armas do cara, né? Só que as armas simplesmente desaparecem aqui nessa quebrada. Incrível, incrível. Vamos lá. Deixa eu utilizar a minha lanterna aqui. Olha aqui o que sobrou de um instalador, velho. Que coisa horrível. Meu Deus. A porta aqui tá fechada. Não. Por aqui não é o caminho de fato. Ou é? Será que tem como subir por aqui? Não, não tem como. Que grande merda. Meu Deus. Enfim. Cadê a menina que não veio aqui? Será que ela só segue quando é o caminho certo? Não sei. Não sei. Ok. Tô dentro. I'm in. Tranquilo. Aqui tem mais um trem. Deixa eu passar por esse da direita. Veio alguma coisa ali na frente. Cara, aqui não seja o instalador. Sério. Água? Isso é água, produção? Ei. É... Eu não vou parar. Vamos dar um jeito. Sério que essa vagaranha vai ficar parada aí? Por que ela não vem aqui? Ou... Enfim. Ela pode passar por aqui, né? Vem só segurando aqui de lado, filha. Vai dar certo. Vai por mim. Pressione bola para mergulhar e X para voltar à superfície. Cadê a menina? Mano, eu tô ficando assustado com a menina. Olha ela aqui. Ei, maldita. Sério? Você tá aí de boa, assim? Enfim. Bola. Bola mergulha. Vambora. Tem um momento ali de respiração do cara. Beleza. Cadê a menina? Menina, vem. Tranquilo. Vamos lá, descendo. Subindo. Sério que eu vou ter que passar aqui por dentro, mano? Que loucura. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Normalmente tem coisas escondidas. Não. Só que não dessa vez. Esse jogo aqui é meio estranho, cara. Você acha que... Ellie? 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 Ok, saí. Peguei um papel, beleza. Onde é que você tá, filho? Eu nem sei onde é que você tá, porra. Ei, olha. Ainda funciona. O quê? Ah, oi. Ah, ela achou uma lanterna. Que bom. Enfim. Vamos lá. Ok, eu acho que eu tenho que mergulhar. Ali atrás são algumas coisas. Vai, mergulha, filhão. Vamos ver. Beleza. Bom, pelo menos agora a menina tem uma lanterna. Que já ajuda, né? Nossa, tem muita coisa aqui, cara. Só porque... Olha o meu ar, velho. Nossa. Vamos lá. Beleza. Melhor dar o fora rápido. Vai, filho da lontra. Sobe. 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 Ah. Uh. Uh. Caramba, mano. Olha que... Nossa. São momentos de tensão máxima aqui. Beleza. A menina tá falando ali que não vai a lugar nenhum. Obrigado por isso. Por ser essa pessoa maravilhosa e compreensível que você é. Vamos lá, queridinho. Beleza. Não. Tô aqui, sim. Opa. O que é isso? Tem uma escada. Uma escada. Talvez dê pra usar isso. Talvez. O que é isso? O que é isso, cara? Ah, olha isso, cara. É um... Palette, né? Vocês conhecem Palette? Pois é, é um Palette. Vamos lá, seguindo. Vai, brother. Vamos levar isso pra lá. Tá na cara o que vai rolar, né? A mina vai subir aqui e nós vamos ter que dar uma de barco pra ela. Que filha da lontra, mano. Fala sério. Cara, é muito amarelada essa parte. Vai, filha, sobe. Beleza. Mensagem safada. Pessoas lhe mandam mensagens. Cuidado. Cala a boca. Te odeio, menina. Mano, porra. Quieta. Beleza. Joga a escada. Sério que o cara tem que subir aqui de escada? Meu Deus do céu, que vergonha. Chega da vergonha, mano. Na boa. Subindo. Vai, sobe. Oh, boa. Caracas, mano. Deixa eu dar uma olhada desse lado aqui agora. Pra ver se eu vou encontrar algo legal. Engraçado, né? Minha lanterna dessa vez não começou a dar pau. O nível de bateria do controle está baixo. Conecte o controlador usando USB. Ah! Como você é chato, mano. Só temos um caminho. Bora. E eu volto em saída aqui, cara. Opa. Achei que eu teria alguma coisa aqui, só que não. Escadas. Luz! Meu Deus, tão natural quanto a luz do dia. Mas que... Alguma coisa boa. Olha... Sobre a Tess... Eu nem sei o que... Olha só, as coisas vão ser assim. Você não fala da Tess. Nunca. Acho melhor não falarmos das nossas histórias. Segundo. Não conte a ninguém sobre o seu... Estado. Vão achar que é louco ou vão tentar te matar. E por último, você faz o que eu disser, quando eu disser. Entendeu? Claro. Repita. O que disser é uma ordem. Ótimo. Tem uma cidade. Há alguns quilômetros ao norte. Tem um cara lá que me deve favores. É provável que ele nos consiga um carro. Certo. Vamos nessa. Agora sim. É. Vai ser mais rápido passar por aqui. Que coisa maravilhosa, né? Olha isso. Cara. O quê? Nada. É só... Eu nunca vi uma coisa assim. Só isso. Você fala do bosque? É. Eu nunca andei por um bosque. É bem legal. Olha isso. Até um sorriso rolou, cara. Que loucura. Bom, pessoal. Mas eu vou parando o vídeo por aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Um beijo. Um abraço. Um aperto de mão. Fim com a garça. Filha da 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 garça. Olha isso, cara. Do nada, a voz dos personagens ficam extremamente baixas, né? Bom, pessoal. Mas eu vou parando o vídeo por aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Um beijo. Um abraço. Um aperto de mão. Fiquem com Deus, claro. Quem acreditar nele. E por gentileza, não deixe de avaliar, comentar e acionar os favoritos que realmente gostou. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. Belezinha? Só lembrando que eu tô deixando o link aqui na descrição pra você tá compartilhando isso no seu Twitter. Espalhe também no Facebook e fala de mim para os seus amigos. Então é isso. E aí